Honra a sua mãe e seu pai. Para com esse negócio de bater no peito. Ah, já tenho tantos anos. Não, ah. Quando eles vão embora faz tanta falta. Para parir com o pai e a mãe. Ah, mas eu não sei nem o que fazer por eles. Só o fato de você parar para escutar, para ficar junto. Já é uma grande coisa. Meu pai, ele morre e fica uma menina marota. Uma menina rude. Quando eu falo, meu coração chega até um. Eu cuspia na cara da minha mãe. Eu dava na minha mãe. Eu encarava a minha mãe de igual para igual. Hoje eu não tenho mais a minha mãe aqui. Se eu chorasse, vocês vão pensar assim. Arrependo e bento. Não, eu já fui perdoada por ela. A minha mãe, você vai dizer para mim assim. Pastor, por que você fazia isso para sua mãe? Porque eu era reflexo do que eu via dentro da minha casa. Ah, eu posso falar uma coisa para você? Quando você vê uma criança batendo na rua. Se jogando no chão. Quando aqui na igreja fica pulando. Não obedece. Não, não é a debônia não. É porque o pai e a mãe me educou mesmo. É o que ele está vendo dentro da casa. Não. A gente fica falando. Ah, é o inimigo que está lutando. Essa criança não para quieto. Não, na casa, deixa eu fazer o que quiser. Então, ele vai dar esse reflexo onde ele estiver. Eu era uma criança toda distorcida. Toda desarrumada. Aberta é a criança não para quieto. Então, a mamãe está eu babando. Eu era uma criança toda contínua. Obrigado.